Galerinha, galerinha, completando, hein? Completando o vídeo aí, tá bom? O vídeo hoje é... Dezembro 9, 2017, hein? Tá bom? Porque senão depois já sei que vai ser, tá bom? O Eduardo ali da sexta parte ali da Cajô também, o Benedito, o Itamar, o Samurai, é cururu demais, o Pratinha, o Edson, o Setador, a galerinha ali do... Tô olhando aqui, carga certa, é muita gente, o... Nossa, o Parraquel também que representa ali a segunda parte, o tal do Palito, representante ali da quinta parte, o Dinho, o homem que representa a rapadura fatiada, o Duinho, um abraço pra você também, Mineirinho, representante da quarta parte ali, me parece que proximidade Varginha, o Ademir, Deus, o livro é cururu demais, na Valéria, a mulher que representa ali a chapa fatiada, Luiz Alfredo Geraldo, o homem do 103, você tá doido, o do Mossego, o do Fabinho, o homem que representa a capital da mulher bonita, o tal do Cirrose, será que bebe? O Bananinha, que é apelido mais atrapalhado, você tá doido? O tiozinho do Jair, eu acho que falei no outro vídeo, do Pokémon, o novo capa 10, o Anderfilho, o do Chesso, o homem do 103, Elton John, o outro do 103, o Herézinho, o homem que é nas alturas, 103 também, top line, o do Manga ali, o homem do 40, a janela ali, o Marcão, quem dá o talento aos carrão é ele, o Jefferson ali, o representante da capital do Bang Bang, você tá doido? Dá um tempinho com o telefone, fica só assim, tô atrapalhado. Ah, o Cusidinho da quarta parte ali, o tiozinho, um tal de Pet, olha que nome é atrapalhado, Pet, não tem o nome mais bonito esse homem, meu Deus, o livro. Falou, rapaziada, tô tentando lembrar o nome dos cururui, mas é cururu demais, vai dando um desconto aí, no próximo vídeo fica melhor, eu prometo, o Crisógono, o pilha de bode, vai saber, Jocimar da Rapadura, o joinha, o homem que apresenta a quinta parte, Elcio Fernandes, quem? Ah, o Itamar também, que acolheu ali o tal do pica-pau, vai saber, o Boca de Lato, o chofezão ali do, o chofezão do pica-pau também, o Elias, meu cumpadre, acabou de chegar, meu primo, eu acho, eu acho, não é não, meu primo, eu achei que era, o porburino, o pólvora, o manga, Jesus, meu Deus do céu, o tal do Borel, o Gago, o Gabriel do 103, também o espantoso, a Jojo do capital do Cuiacuia, o Edilson ali, o QRA de defunto, Deus o Livre, como é que consegue o Fuzuca, Deus, que os nomes atrapalham, o Tomate ali também, o Edésio, o Boca Cé, Deus, o Jacaré ali, o Chius Balbino, o QRA de Jacaré, cê tá doido, o Juliano, o homem que representa, a geladeira deitada, o Vezinho do Jair, eu acho que eu tinha falado, o Manga ali, o Charles Berto, o Carinha de Cavalo, o Apavorado, Deus, que o Livre, o Carlos do Fervedor, também não pode ficar pra trás, tá bom, o Marimbondo, o homem que vai, o homem que vai ferroando o povo, quando fica nervoso, o tal do Champagne, Deus, que o Livre, um braço aí, tudo de bom.